Tá gravando? Tá gravando. Sejam bem-vindos à retomada no meu canal no YouTube. Eu sou a Paula Boarim e nesse canal eu falo sobre carreira, sobre marca pessoal, sobre como você pode entregar e cacarejar o seu trabalho. Aproveita e já me segue nas outras redes sociais que estão atualizadíssimas e nesse vídeo eu vou falar sobre algo que é super importante para qualquer trabalhador, gente. Como você pode potencializar o seu networking dentro da empresa que você trabalha. Mas antes, faz aquele ritual todo aqui no YouTube de cadastrar, ativar sininho, porque cada vez mais vai ter novos conteúdos aqui para você. Antes de trazer as estratégias, tem três coisas que eu preciso te explicar. Primeiro, o que é networking? Networking é uma rede de relacionamento cujo foco é potencializar as relações de trabalho. É uma rede de troca, tá? Dar e receber precisa estar presente nessa rede. Segunda coisa que você precisa entender é que networking é super importante no Brasil, porque o nosso país é um país relacional. O que isso significa? Que só ser bom tecnicamente... Rindo de nervoso. Só ser bom tecnicamente não vai te levar muito longe, infelizmente. Faz parte do trabalho, gente, se relacionar. Quantas vagas nem vão para o mercado porque são fechadas por indicação. Quantas promoções são dadas para pessoas que simplesmente são mais confiáveis aos olhos do líder. Não adianta lutar contra um fato que é concreto. Eu já desisti. Eu não luto mais contra algo que é maior do que eu. O fato é, a cultura é essa. E a gente também é assim, né? A gente não comprou um pãozinho sem pesquisar. A gente não vai em um lugar sem perguntar. Faz parte, tá na nossa cultura, tá? Vai ter exceções pontualmente, empresas que são multinacionais, americanas, japonesas, pode até acontecer. Mas, de modo geral, o grossão, 80%, vai ter esses traços de relacionamento muito forte. Terceira coisa que você precisa entender antes de ir para as estratégias é que quem não é visto não é lembrado. Você provavelmente... E você vai me contar aqui embaixo. Você vai escrever para mim se isso já aconteceu com você. Você já perdeu oportunidades para o garganta de ouro, né? O garganta de ouro é aquele teu colega que faz um Excel, mas vende como se tivesse revolucionado, tá? Provavelmente você já perdeu oportunidades para pessoas assim, porque elas vendem o trabalho que vocês fazem. E, às vezes, você é aquele carregador de piano que faz tudo. Faz muito, entrega muito, mas entrega muito em silêncio. Ninguém sabe o teu nome. Então, você precisa prestar atenção. Quem não é visto não é lembrado. Fechou esses três pontos? Vamos para as estratégias, então. Vocês vão ver que as estratégias basicamente envolvem você aparecer, se relacionar e contribuir. Aniversário antes do mês, happy hour, almoço, café virtual, e-mails, grupos de WhatsApp, o terror de muitos profissionais. Participe. Se existe, gente, na cultura, todos esses eventos, é porque é esperado que você participe, senão não existiria. Se não fosse importante para a empresa, esses eventos não existiriam. Se existe, é porque você deve participar. Se você pode participar, participe, tá? Interaja, pergunte, fale de projetos, entenda de onde vem a pessoa, como funciona a área dela. Basicamente, você vai se relacionar. Não precisa ser falando de você, mas fazendo perguntas, se interessando, participe. Alguém foi promovido, foi mandado um e-mail, não precisa responder para todo mundo. Responda para a pessoa, elogie, vibre. Seja aquela pessoa disponível e aberta, porque isso vai te ajudar. Segunda dica, participe dos treinamentos que a empresa fornece, esteja presente, interaja com instrutores. Quanto mais pessoas você conhece, mais oportunidades você cria, tá? Outra coisa, participe de novos projetos. Ah, vai ter um projeto de integração do sistema XPTO, com a área tal, 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 ninguém quer fazer. Faça você. Vai para cima, não fique com aquele pensamento de que porque você agora não está recebendo a mais, aquilo não vale a pena. A gente, para ser promovido, tem que entregar um nível a mais. Então, vai lá, conhece as pessoas. Eu, com a minha cabeça, sou tão, assim, elaborada nessas questões que eu faria um trabalho excelente e no final ainda falaria. Por favor, me recomenda no LinkedIn, porque eu sei que essas recomendações são ativas na nossa carreira. A gente vai ter um vídeo só sobre isso, tá? Vai lá, participa de novos projetos. Faça o que ninguém quer fazer. Ocupe os espaços vazios. Tenha oportunidade de integração com outras áreas. Tenha oportunidade de integração com outros colegas. Vai lá, dá a cara, participa. E, por fim, se relacione com o RH. RH, infelizmente, na maior parte das empresas, não é dono da caneta, mas influencia quem assina. Então, ao invés de você ter resistência com o RH, pense que o RH é seu defensor. Se o RH sabe o que você faz, sabe tudo o que você entrega, ele vai te defender em um momento estratégico para a tua carreira. Vai por mim, se relacione com as pessoas de RH. E não se esqueça dessa tríade, tá? Apareça, se relacione e contribua. Ao invés de falar de você, contribua com o que você sabe. Compartilhe uma dica, ofereça ajuda, ofereça apoio. Esteja presente, ensine algo que você sabe. Essa é a melhor forma de você aparecer, porque você aparece contribuindo com o outro. Conhece alguém técnico que tem o horror de fazer relacionamento? Então, já manda esse vídeo para essa pessoa. E se esse vídeo fez sentido para você, não deixe de se inscrever aqui no canal, porque cada semana vai ter vídeos com conteúdos similares a esse para te fazer acelerar. Beijos e até o próximo vídeo.